Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, tamo começando o vídeo pesado E dessa vez aí tá chovendo pra caramba Vamos fechar aqui Acabamos de sair do trampo rapaziada Eu não sei aí como vai tá ficando a posição da câmera Espero que fique bom E rapaziada, tamo naquele rolezão noturno, acabei de sair do trampo Tô com o parceiro aqui, Igão O parceiro de trampo aí que já apareceu nos vídeos, do golzinho G6 lá E a gente tá indo ali no postinho, ele vai abastecer o golzinho Eu vou só acompanhar ele lá Não vou abastecer agora não, porque eu acho que... Não sei rapaziada, não sei se eu abasteço Não sei mano Eu acho que eu vou abastecer sim cara Aqui tá precisando E o alquim desse posto aqui que a gente vai aqui é bom Então eu acho que é melhor a gente já colocar aqui Porque a gente sai, às vezes, correndo de casa do trampo, mano E não dá tempo Vamos ver se essa carteira tá aqui Cartãozinho Cartão tá aqui Dá setinha aqui Rapaziada, eu não sei como tá ficando a qualidade da câmera Porque eu tô gravando de noite cara Então vai ficar meio escuro um pouco assim Mas eu acho que vai dar pra curtir aí o rolezão, mano Vamos ali no posto Vou colocar uns vintão ali de álcool Vamos próximo ao posto aqui, ó Postinho ali na frente já Colocar uns vintão de álcool, de lei Colocar um alquim aqui, rapaziada Colocar um pouco aqui Colocar uns vintão ali, rapaziada Não tem jeito, não tem pra onde escapar Nem vi o preço do álcool aqui, cara Mas eu acho que tá um precinho da hora Opa, você coloca vintão de álcool pra mim, cara? Tá passando cartão ali? Tá passando cartão lá? Beleza E aí, rapaziada Acabamos de colocar vinte conto de álcool aqui, mano Não teve jeito Bora pra casa, né, mano? Bora pra casa então, rapaziada Vamos ligar o somzinho aqui Tirar o cartãozinho daqui do bolso Tirar o cartãozinho daqui do bolso Vou colocar uma musiquinha aqui, rapaziada Sem direitos autorais Peraí, bravo Curtindo uma musiquinha, rapaziada A musiquinha aqui é das antigas, hein? Rapaziada, pra muitos que tem dúvida Sobre o alto-falante do polo, cara O alto-falante do polo é bom demais Fala aí, molecote Uma boa noite Boa noite, firmeza mesmo? Mas não, velho, um pouco Isso aí, moleque Mano, não tem nada aqui Boa noite Aqui, ó Tem uma semana Vou fortalecer aí Morou, molecote? Parabéns pela sua faculdade É nóis, mano Dar uma moedinha ali pro cara, rapaziada Porque, mano Sobrando aqui, velho Ainda fazendo nada Os 25 centavos Então, rapaziada Pra muitos que tinham dúvida aí Sobre o alto-falante do polo Que eu tô usando Rapaziada É original Não foi mexido em nada E nem pretendo mexer nessa parte de som Porque o som é excelente do polo, cara Então não tem o que O que reclamar, mano Fazia um tempo já que a gente não gravou um rolê noturno Espero que fique bom, mano Coloquei vintão de álcool ali, rapaziada Nem vi quanto que deu, cara Rapaziada, o polo também é um carro silencioso Pra muitos que têm dúvida aí Eu vejo muitos caras perguntando Ah, o polo é silencioso por dentro É sim, rapaziada Você fecha, você não escuta barulho nenhum Top Espero que a posição aí tenha Esteja ficando boa Dia inteiro de trampo, molecote Agora a gente tá indo pra casa Tô colocando umas musiquinhas, rapaziada Mas pra não dar direitos autorais Tem algumas Música do Greg Ferreira que é top também Eu curto pra caramba Mas Nossa, esqueci de fechar o vidro ali, rapaziada Entrou água aqui dentro Entrou água aqui dentro Acabou de dar uma chuvinha ali Rapaziada, deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Vai receber todas as notificações de vidro A gente tá ralando pra gravar os vídeos aí Sempre, no dia a dia O golzinho do meu parceiro aí Trampa comigo, G6 aí, filézão Nem vi quantos litros deu lá, mano Nem vi quantos litros deu, mano 20 conto Também não vi não, mas deu É, o meu foi pro meio Pro meio ali Deve ter dado uns 8 litros Rapaziada, muitos que tem dúvida aí Perguntar O Gol G6 é bom? Sim, cara, rapaziada Sim, ó Golzinho G6 eu já gravei Logo logo a gente vai tá marcando aí Pra pegar Pra mostrar pra vocês consumo Pra mostrar como que é por dentro Logo logo vocês vai ver Mas o carro é top, rapaziada Top também Vai lá por junto comigo, moleque É isso aí, mano A gente tá nas conquistas aí Ralando pra conquistar as coisas Aquela luta Que é assim que é, né, mano É sobre o silêncio do polo, cara Ó, rapaziada Cês tá escutando barulho Por causa de fora A hora que cê fecha o vidro, ó Ó o barulho Acabou O barulho acabou Carro super top Só escuta o escape Berrando Esse é um carro top, cara E, rapaziada Também ele tem aqui Um acesso aqui Já que tá de noite Dá pra mostrar pra vocês A parte da iluminação, cara A iluminação dele Eu consigo controlar Tem um botão aqui Que eu consigo controlar A claridade, ó Diminuir tudo A claridade do carro Cês podem ver Tudo diminuído Eu consigo aumentar, ó Padronizei Olha lá, alto Gosto de deixar ele no alto No último E é da hora, rapaziada Essa função Curto pra caramba Bora pra casa Porque cê é louco, mano Um dia inteiro de trampo Veja a hora de bater Uns 13 mil inscritos aí Uns 20 mil 100 mil A gente tá ralando pra isso Logo, logo Se Deus quiser Baixar um pouquinho O vidro aqui É, rapaziada Tá entrando uns projetos Novos aí no canal Cês já viram aí Que eu postrei Sobre o Passat lá Que o cara gastou dinheiro Pra caramba Mas esse que eu tô meio aí Investido E... Mano, deixa like demais aí Fortalece os vídeos aí, rapaziada Pra gente continuar, rapaziada Trazendo uns vídeos novos Diferenciados Trazendo uns projetinhos monstros Acabou de dar uma chuva, rapaziada Que tal negócio Passa Passa Volta, mano Tá com umas enxurradas, mano Descendo Cê é louco É da hora da reduzida, rapaziada A hora que, tipo assim Cê tá descendo assim E tá na terceirona, cara Você pisa Aí começa os pipocos A hora Olha debaixo do viaduto, ó Apagar os milha Deixar acesa só De cima mesmo, ó Aqui Eu lembro que da outra vez Que deu uma chuva Que parou de pegar meus milha Deixa eu ver se parou Não, tá Funcionando normal Mas eu vou deixar ele apagado Porque da última vez A gente pegou uma maior chuva Uma maior enxurrada E... Meus farol milha queimou, cara Não sei o que aconteceu Um dos meus farol milha queimou Mas eu acho que não foi por causa da chuva, não Rapaziada Não sei lá Eu acho que já fazia tempo mesmo Que... Tava usando E... Queima mesmo, mano Não tem jeito São 10 horas e 53 minutos, cara Não precisa dizer quando a gente chega à tarde Do Trump em casa, cara Aí a gente chega Já pega os vídeos pra editar Já começa a estralar nos vídeos Nas edição Então a vida é assim, mano Correria sempre aí Atrás de uma conquista um dia De um futuro melhor E... Eu tô na correria, rapaziada Vocês sabem que Minha vida não é fácil, cara Tô sempre atrás de trampo Aí sempre na correria monstra Sabe que não é fácil, mano Trafei o dia inteiro Agora tô indo embora Já são 11 horas da noite, cara Já são 11 horas da noite, cara Aí eu vou chegar em casa Vou tomar banho Comer Aí depois sento na frente do computador Começo a editar os vídeos De lá Sai 3, 4 horas da manhã Aquela correria monstra Mais pra frente Não sei Mais pra frente Pode ser que eu pegue uma GoPro Das novas A minha é a GoPro nova, cara Mas saiu uma muito mais louca Que a claridade de noite Claridade é outra, cara A qualidade Mas a gente conquista, mano De pouquinho em pouco a gente chega Se Deus quiser Sinalzinho aqui Demora, hein, rapaziada Falar com vocês, mano É, eu tô com a ideia De postar dois vídeos por dia Dois vídeos por dia, mano Vamos ver Em agosto a gente vai ter mais tempo aí Vai tá em casa Eu tô de férias E aí eu vou tentar postar dois vídeos por dia Vamos ver Tomara que dê certo Vou ver pra testar Como vai ser a reação de vocês Vocês vão curtir Mano, então vai ser o vlog Vai ser projeto Vai ser blog Vai ser várias coisas, mano Vocês vão curtir pra caramba Esse rolezão Ó, paratizona E é isso aí, rapaziada Então vamos projetar um monstro aí Vindo pro polo E o radarzinho aqui na minha cidade Que em Bauru Tiraram tudo, rapaziada Só que Tiraram tudo Só que Só que colocaram nas placas, cara Então você passa Aqui tem um radarzinho 50 km por hora Mano, você pensa que não tem radar Mas nas placas Tem os radarzinhos móveis Então não passa, rapaziada Se na sua cidade tá tirando também Não passa, mano Que é multa na certa Tipo O rolezinho de leve Só pra não Falar que eu nunca gravei Carro vlog de noite Carro vlog de noite Eu não curto muito gravar Porque, mano É Qualidade é outra, né, cara De noite não pega muito os detalhes do carro Então eu prefiro gravar bem mais de dia Dá pra ver mais o painelzão Mais o volante Mais as coisas dentro do carro aqui Então eu curto pra caramba Mas vamos ver o que vocês acham aí Do rolezão noturno Deixa nos comentários Deixa like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha pra geral E tamo em busca dos 13 mil Dos 20 mil inscritos aí Se Deus quiser a gente logo, logo tá batendo Em busca de um futuro melhor aí E é nóis, rapaziada Obrigado por tudo O vídeo vai ficando por aqui, mano Logo, logo a gente tá de volta Trazendo mais projetos pra vocês Porque esse projeto não tá parando por aí E é isso aí, rapaziada Deixa eu chegar em casa agora E digitar uns vidiões aí, ó São 11 horas, vai dar? Tamo junto, meio Tchau, tchau Tchau, tchau